Fala galera, beleza? Vamos começar aqui uma videoaula do Estuda Mais para fazer a determinação do NOX de alguns elementos químicos que temos aqui. Primeiramente eu vou dar um aviso para vocês. Fazer cálculo de NOX não é tão difícil assim como às vezes você pode estar imaginando agora. O cálculo do NOX é bem fácil de fazer, só que para a gente poder praticar em diversas moléculas diferentes, nos casos diferentes, eu estou fazendo aqui uma série de videoaulas sobre isso. Então é uma playlist apenas sobre determinação de NOX. Então o primeiro link aqui na descrição desse vídeo vai ser o link da playlist de NOX. Então vai ter lá, sei lá, 10, 15, 20 vídeos só sobre isso. Pô, assistiu essa videoaula aqui, você não entendeu? Vê a segunda, vê a terceira, vê a quarta, vai vendo até você praticar aí os exercícios que você precisa, né? Para que você possa só fazer a sua prova, para que você possa aprender a sua matéria independente de ser aí de nível médio ou de superior. Se você assistir toda a playlist, com certeza você vai compreender como se calcula NOX de diversas moléculas e compostos diferentes. Bom, o aviso é esse. Primeiro link na descrição, beleza? Então vamos lá, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise, primeiramente aqui da tabela periódica, para que a gente possa conseguir fazer o cálculo do NOX. Olha só, a gente tem aqui, vocês sabem que a tabela periódica é organizada, tem os números atômicos, símbolos e blá, blá, blá. Mas aqui, ó, na primeira coluna, essa primeira coluna aqui, ó, da tabela periódica, a gente chama ela de metais alcalinos, tá bom? Todos os metais alcalinos, então você vai considerar que o NOX, pelo menos na maioria dos casos, tá, pessoal? O NOX deles vai ser igual a mais um, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, o NOX vai ser mais um. Todo mundo aqui, inclusive o hidrogênio, tá bom? O NOX dele é mais um. Existem algumas exceções, mas as exceções a gente trata depois. Agora, aqui do lado dos metais alcalinos, a gente tem os metais alcalinos terrosos, que é a família 2A aqui, todo mundo aí da família 2A, vocês vão dizer que o NOX deles são mais dois, tá bom? Agora vamos lá para os halogênios aqui na família 7A. O NOX deles vai ser menos um. Aqui, no caso do oxigênio, o NOX dele vai ser igual a menos dois, tá? E o resto a gente vai analisar depois o NOX 1A1, tá bom? Como é que vai ser, qual que é a variação desses NOX. Pessoal, existem outros elementos aqui dentro da tabela, que eu não estou mostrando agora, mas que nas outras videoaulas eu vou discutir, tá? Onde o NOX também é fixo. Existem NOX que são fixos, ou seja, vocês não vão ver o lítio com NOX mais dois. Vocês não vão ver aqui, ó, porque ele pertence à família 1A, e eu falei que família 1A, o NOX é mais um, beleza? E o sódio, professor, está aqui embaixo do lítio, então é mais um também, beleza? Raras são as exceções e as exceções a gente vai falar aí depois, beleza? Então vamos lá, ó, continuando aqui na videoaula, a gente vai aqui, ó, temos o K2 aqui. Quem que é o K? Não é o potássio? É o potássio. Aonde que está o potássio? Se a gente for olhar lá na tabela periódica, vamos lá na tabela. Olha só, o potássio está aqui, ó, na família 1A. Não é? Então qual que é o NOX dele? Mais um. Professor, mas tem um negócio. Aqui eu não tenho um átomo de potássio. Aqui a gente tem dois átomos de potássio. Como é que faz esse negócio? Primeiro, o NOX do potássio, eu vou colocar em azul aqui embaixo, tá? É mais um. É o que a gente percebeu que tinha, é o que tinha ali em cima, né? Representado. Mais um. O NOX do oxigênio, quanto que ele é? É menos dois, raras as exceções, tá? Tem superóxido, superperóxido, etc. Tem as exceções. Mas o NOX dele vocês vão considerar, na maioria dos casos, como sendo menos dois. Beleza? Agora, quantos átomos do potássio a gente tem aqui nessa molécula? A gente tem, ó, duas vezes. Esse doisinho na frente, ele está dizendo que a gente tem duas vezes o potássio. Então, o K, ele repete duas vezes. O NOX do oxigênio é menos dois. O NOX do K é mais um. Só que, como a gente tem duas vezes o K, a gente multiplica esse NOX por dois, tá bom? E quanto que vai ficar? Vai ficar mais dois. Esse mais dois aqui é o NOX dos dois potássios. Não é o NOX de um potássio, tá? O NOX que você quer saber dos elementos é esse que está em azul, ó. NOX do potássio é mais um. NOX do oxigênio é menos dois. Aqui já matou o exercício, beleza? É só achar o NOX de cada elemento. Só que aqui em vermelho, o que a gente tem? Temos o NOX dos dois potássios, tá? Porque ele repete duas vezes na molécula, beleza? Observem que se você somar menos dois com mais dois, você vai chegar no resultado que é igual a zero. Esse zero, pessoal, é a carga que a gente tem aqui na molécula. Professor, mas eu não estou vendo carga nenhuma. Então, você não está vendo carga nenhuma porque a carga é zero. Sempre que não tem carga, a gente considera que o NOX total da molécula ou do composto é igual a zero. Então, você vai ter que ver o NOX de todos os elementos, fazer o somatório deles e observar que vai dar zero. Beleza? Agora, vamos a uma forma diferente de fazer isso. Porque tem professor que explica diferente. Às vezes você pode falar que não é do jeito que eu aprendi, né? Então, vamos ver se você normalmente deve ter aprendido dessa forma aqui. Vocês vão ver que dá na mesma, tá? Então, como os professores costumam fazer, eles colocam tipo umas caixinhas aqui, né? Aí você vai lá e fala assim, tem a primeira aqui, a gente vai separar os elementos, né? Aqui em cima a gente vai fazer a separação dos elementos. Então, tem o oxigênio aqui em uma caixinha e o catra em outra caixinha, né? E aqui, ó, na primeira, eu vou até escrever aqui, tá? Vamos deixar do jeito que o pessoal acha mais didático. O NOX individual, a gente vai colocar aqui, ó. NOX individual. Tem duas formas de fazer isso, tá? Eu prefiro daquela, a primeira forma que eu estava explicando. Mas aí, de vez em quando eu faço dessa forma, de vez em quando eu vou fazer da outra forma, tá? Dá praticamente na mesma. E aqui a gente tem o NOX do conjunto. Olha só. Qual que é o NOX de um átomo de potássio? O K é mais 1, beleza. Qual que é o NOX do oxigênio? É menos 2, beleza. Qual que é o NOX de todos os átomos de oxigênio? Pô, professor, só tem 1, né? Não tem nada na frente do oxigênio, significa que tem o número 1 aqui. Bom, então o NOX do oxigênio é esse menos 2 vezes 1, ou seja, é menos 2 mesmo. Qual que é o NOX total de todos os átomos, ou seja, do conjunto, do K aqui, do potássio? Ah, bom. O NOX total é esse, mais 1 vezes 2, porque ele aparece duas vezes, né? Então, mais 1 vezes 2 vai dar mais 2, beleza. E agora, como que você encontra o NOX da molécula, né? O NOX da molécula, como não tem nada aqui em cima, lembra que é zero, beleza? Então, ó, você vai ter que fazer mais 2, menos 2, e vai ter que ser igual ao NOX da molécula, que é igual a zero. Pô, mas é óbvio, né? Mais 2 com menos 2 é igual a quanto? É igual a zero. Como zero é igual a zero, a equação está feita corretamente, beleza? Vamos fazer assim, ó, vamos acabar essa videoaula fazendo só dessa forma aqui, tá? E aí, em outras videoaulas, eu vou apresentar aquela primeira forma, vocês vão ver que dá certo também sempre, beleza? Então, ó, o primeiro exercício já foi resolvido, só que eu vou apagar ele porque a gente não tem tanto espaço assim, né, para fazer os outros. Então, ó, vamos lá, exercício por exercício. Agora, o segundo exercício que a gente tem aqui, né, P2O5. A gente vai separar aqui as moléculas, a molécula, né, nos elementos. Aí, aqui a gente vai colocar o NOX individual, tá? E aqui a gente vai colocar o NOX do conjunto. NOX do conjunto. Então, vamos lá, ó. Primeiro, qual que é o NOX total da molécula? Pô, professor, não tem nada lá em cima, então é zero. Ó, já da outra molécula também, ó, é zero aqui. Vocês estão vendo, ó, NOX total é zero. Tá, qual que é o NOX que eu tenho do P? Quem que é o P? É o fósforo, né? Pô, não sei, professor. É, você não tem como saber, na verdade, porque ele é variável. Tá, o NOX dele varia. A gente não vai ter como saber assim de cara. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o NOX de quem a gente sabe, no caso, o oxigênio. O NOX dele é menos 2. Só que aqui a gente tem quantos átomos de oxigênio? Temos 5. Então, você vai fazer menos 2 vezes esse 5 pequenininho aqui embaixo, né? Menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. A gente sabe que a gente vai ter que somar o NOX, o menos 10 aqui do oxigênio, tá? A gente vai ter que somar com o NOX do fósforo, porque eu ainda não sei quanto que é. Eu sei que, como eu não sei o NOX do fósforo, eu vou falar que o NOX dele é X. Mas eu tenho 2 vezes o X, né? Então, a gente vai dizer que a gente tem 2X, beleza? 2 vezes o X é 2X. O X tem que multiplicar por 2, né? X vezes 2 é igual a 2X. Então, beleza. Aí vai ficar aqui embaixo, ó. O 2X mais o menos 10 tem que ser igual a zero. Por que é igual a zero, professor? Porque o NOX da molécula é zero, tá? Esse NOX é o que a gente representa aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui, ó. Agora, uma equação, né? Como você faz uma equação dessa? 2X mais o menos 10, né? Esse menos 10, você vai passar para o outro lado da equação para tentar deixar o X isolado, né? Então, vai ficar menos 10 quando passar para o outro lado. Vai passar positivo, vai ficar mais 10, beleza? Agora, 2X é igual a mais 10. Para isolar o X, você tem que pegar esse 2 que está multiplicando pelo X e passar dividindo. Então, vai ficar X é igual a 10 dividido por 2. E agora, X é igual a 10 dividido por 2 é 5, né? Então, eu encontrei o valor do X. Observe que o valor que eu estou encontrando, pessoal, não é de 2X, é o de X. Então, o NOX que eu achei aqui, ó, é esse X aqui, ó, que é o NOX individual, que é o NOX de um átomo de fósforo, que é igual a 5, ou seja, mais 5, tá bom? Então, o NOX do fósforo é igual a mais 5. Por isso aí, o NOX do conjunto, né? Pô, não é mais 5 e não é esse X? Então, é 2 vezes 5. Então, o NOX do conjunto é mais 10, né? É óbvio. Então, olha só. Se você colocar aqui, ó, vamos substituir. P2, O5. NOX de um fósforo, eu estou falando que ele é mais 5, né? Vezes 2 é quanto, pessoal? Bom, é mais 10. Tá? Esse mais 10 tem que somar ao NOX do conjunto do oxigênio, e também tem que dar zero. Então, você vai fazer lá, qual que é o NOX de um átomo de oxigênio? Bom, o NOX de um átomo de oxigênio é menos 2, né? Menos 2 vezes 5 é igual a menos 10. Se você somar, né, mais 10 com menos 10 não é igual a zero, e zero não é o NOX total da molécula, então, matou o exercício, está correto, beleza? Próximo exercício. Essa aula está demorando, hein? Estou dando umas enroladas aqui, louca. Mas vamos lá, ó. Vamos para o próximo exercício, e a gente vai sair daqui sabendo fazer aí o cálculo de NOX tranquilamente. E lembrando, pessoal, não sabe fazer, não conseguiu entender, ou você acha que precisa praticar mais? Dá uma olhada aí no link, no primeiro link na descrição desse vídeo, que você vai encontrar a playlist só sobre isso daqui, tá bom? Só sobre cálculo de NOX. Então, vamos lá, ó. Mesma coisa, a gente vai dividir a última molécula aqui, tá bom? A gente vai fazer aqui tipo um jogo da abelha. Aí vamos colocar aqui o NOX individual. Ó, vou crescer essa setinha pra cá. NOX individual e o NOX do conjunto, tá? Então, como que vai ficar? Qual que é o NOX do K, né? Pô, o K é mais um. Professor, a gente já olhou aqui, né? Ó, tá aqui, mais um. Então, a gente vai colocar aqui, ó. O NOX de um átomo de potássio é mais um. Qual que é o NOX do crômio? Pô, se a gente for lá na tabela, vocês vão notar o seguinte. Que a gente não tinha feito, a gente não tinha feito essa análise pro crômio, né? Ó, ele não é um dos NOX que não variam. Então, o que que acontece? Ó, o crômio tá aqui, ó. Então, ó, ele é variável, né? Ele pode variar o NOX dele. Não tem como a gente saber. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar primeiro o NOX de quem não varia. Depois a gente vai descobrir o dele. Ó, o NOX do oxigênio é quanto? É menos dois. Beleza. Agora, vai lá. O conjunto do K, né? Do potássio é mais um vezes esse dois pequenininho. Vai dar mais dois. Beleza? O conjunto do oxigênio é menos dois vezes o sete aqui, ó. Menos dois vezes sete vai dar menos quatorze. Agora, a gente sabe que o crômio... Na verdade, a gente não sabe o crômio, né? Então, é X. Mas eu sei que são duas vezes o crômio. Então, a gente tem dois X aqui. E a gente tem que somar todos eles pra dar o NOX total da molécula aí, que é igual a zero. Então, a gente vai fazer mais dois mais o 2X mais o menos 14, tá? Pra não ficar confundindo, eu vou colocar eles aqui entre parênteses, tá? Isso tudo aí tem que ser igual a zero, que é o NOX total aí da nossa molécula, tá bom? Do nosso composto, no caso. Então, olha só. A gente tem aqui o menos 14 e o mais 2. Eu já posso jogar os dois lá pro outro lado da equação, né? Pra deixar o 2X isolado. Então, como que vai ficar? Vai ficar 2X é igual... O mais 2 vai pra lá com o menos 2, né? E o menos 14 com o mais 14. Então, vai... Vamos ter que mudar de sinal, né? Mais 14 e menos 2. Mais 14 com menos 2 vai dar mais 12, que é igual a 2X. Agora, o 2 vai ter que passar dividindo pra deixar o X aí sim isolado sozinho, né? Eu quero descobrir o valor de X e não de 2X. Então, X é igual a 12 dividido por 2. Então, X vai ser igual a 6, porque 12 dividido por 2 é 6. Pessoal, quem que é o X que eu quero descobrir? Não é esse valor que tá aqui, ó? Ele não é o X? Então, eu vou substituir ele, tá? Esse valor que a gente tinha aqui, pelo 6, que é o NOX do crônio. Então, a gente descobriu aqui o NOX do crônio. O que é importante pra gente? Não é determinar o NOX dos elementos? Então, você vai chegar pro seu professor, você vai falar, ó, o NOX do K é mais 1, o NOX do crônio é mais 6, o NOX do oxigênio é menos 2. Cuidado! Por quê? Tem muita gente que acha que o NOX do K é esse aqui, ó, o de baixo, que é o NOX do conjunto. Pessoal, mais 2 é o NOX dos 2 átomos aqui que a gente tem de cá, os 2 potássios. Se você pegar esse 6 aqui e multiplicar por 2 aqui embaixo, você vai ver que mais 12 é o NOX que você vai ter pro crônio. Mas isso é pros 2 átomos de crônio que a gente tem aqui, ó. Não é pra 1. 1 átomo de crônio NOX é a metade disso, que é o 6, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. A aula já tá longa pra caramba. A gente já tá aí passando uns 15, 16 minutos, né, de aula. Então, eu vou fechar ela por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Eu sei que ficou um rabisco total aí no final da aula, mas pra quem foi acompanhando parte a parte, eu acho que deu pra compreender, tá bom? E se mesmo assim você não entendeu, não esqueça de olhar aqui na descrição, tá, dessa videoaula. Vai ter um link pra uma playlist que vai ter essa videoaula e mais um monte de outras aulas falando aí apenas sobre determinação de NOX, tá? Você vai aprender tudo que é determinação de NOX nessa playlist. Então, dá uma olhadinha lá. Aí, se você assistiu essa aula completa, pô, chegou lá no próximo vídeo, pausa o vídeo, tenta fazer um NOX sozinho, tá? Essa é a minha dica pra vocês. Tenta fazer um NOX sozinho de um outro exercício. Não conseguiu fazer ou conseguiu fazer, solta o vídeo e vê se eu fiz igual a você. Vê se a forma com que eu fui resolvendo bateu com a forma com que você resolveu, beleza? Então, é isso daí. Forte abraço, galera, e até a próxima. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então, envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.